Saia o cano, cana pra cá Nutritivo, saudável Suculento, gostoso, saboroso Os pets e os felinos Todos eles adoram Já tô gravando Ah, tá querendo saber O que é que eu tô fazendo, né? Pois bem, vou falar Pra você Aqui eu consentei uns peixes Olha de boi, olha só Aqui eu tirei o couro E esses eu desci com o couro Porque eu gosto de fritinho com o couro E eu tenho uma cachorra Que ela já tem 15 anos Ela já tem 15 anos Vocês acreditam Vai fazer 16 anos Vocês acreditam que ela ainda Dá cria, pessoal? É incrível, é incrível 25 de cara Pra dar cria Então tá, vou mostrar pra vocês Todo o procedimento Vou ensinar pra vocês Fazer uma ração natural Olha só Aqui são os restos do peixe, ó Cabeça O couro Vou colocar nessa panela De prensão Olha ali a quantidade que tem A quantidade que dá Você pode colocar tudo, tudo, tudo As cabeças As guerras As tripas Coloca ali Tudo na panela de prensão Você lava Bem lavado, pessoal Coloca água Pra esse tanto aí Faz bem salgadinho Os animais gostam bem salgadinho Aí eles vão tomando água Você vai fortalecer o seu O seu animal Aí, ó Agora nós vamos aguardar Ferver E Aí eu vou mostrar pra vocês O procedimento Pessoal, não esquecendo Se inscreva no canal Clique no sininho Pra receber as notificações Deixe o seu joinha E compartilhe Vamos aguardar O peixe ficar pronto Que logo em seguida Já mostro pra vocês Então tá, pessoal O primeiro processo já foi Já cozinhou Vou abrir pra mostrar pra vocês Aqui Olha só Bem cozido É uma delícia Os cachorros Eles adoram Aí então O primeiro processo Tá pronto Agora eu vou deixar esfriar E depois vou mostrar pra vocês Como é que se prepara Tá E vou dar pros meus cachorros Maravilha Pessoal, agora chegou a hora boa Já esfriou o peixe Agora eu vou bater É agora que os cachorros vão começar A pedir Bum 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 Vamos lá, pessoal Vou rapidinho fazer Porque já estão tudo lá pedindo Bum 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 Viu, pessoal? Pessoal, é ração pros cachorros Você vai na agropecuária Comprar um quilo de ração É dez reais É doze reais E você, sobrando essa cabeça de peixe aí Não deixe mais o seu cachorro fazer Bum Bum Nem o seu gato fazer miau Porque eles adoram Pessoal, é isso aí, ó É uma delícia Para eles Ser humano não deve comer Vamos lá É uma maravilha, pessoal Os cachorros Deu? Vamos botar só mais uma coxinha Que eles vão adorar Canal do Joaquim Trajano tem tudo, pessoal Tem tudo o que você precisa Num só canal Vocês vão conhecer É rapidinho, já tá pronto Vocês vão conhecer O filhote da minha cachorra Que tá com três meses Ah, e eu quero Que vocês botem no comentário O que é que significa o nome O Cami É o nome do meu cão O Cami Deixe seus comentários Deixe seu joinha E aí Ó, você vê que o gato também gosta O gato adora Cachorro e gato Aqui em casa A gente faz direto Para eles Eles adoram Aqui o gato faz Miau e ganha O cachorro faz Aual e ganha Vamos cuidar da saúde Pessoal Pessoal, esse aí é rico em ômega 3 Tem cálcio Tem ferro Proteínas Ó, você vê que o pelo Fica bonito Olha só o pelo desse animal Bem branco Ó Bem lindo Você sabe que o gato No verão Ele emagrece Grande da folia Né pessoal Mas ó Tô colocando aqui Porque se os campos Se soltarem Vai brincar com o gato Ó Esse filhote aqui Tem três meses Olha só que lindo Lindo Que filhote mais linda Ó Pra soltar o tamanho da parte Tem tudo pra ser um pai Pra um cachorro Né A cachorra Ela tem 16 anos Pessoal Ela só deu Uma cria Somente esse cachorro Então ele É o xodó da casa Né E a gente Quando tá gravando Os vídeos Que você vê os latidos É ele que tá latindo Tem vários vídeos Com o latido Desse cara aqui Ó Esse cachorro aqui Ó Olha só Como ele é dengoso Bonito Então tá pessoal Então é isso aí Maravilha Beleza Ele quer comer no gato Deixa eu ver Não falei pra vocês Que ele era num gato Ó Ó Ó Ó Bom ano do gato Falei pra vocês Ó Pessoal Então é isso aí Pra vocês Do fundo do coração Muito obrigado Tchau 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 Tchau